A Subcomissão de Políticas sobre Dependentes Químicos conheceu hoje a iniciativa de empresas na prevenção às drogas entre os trabalhadores. O abuso de substâncias permitidas, além do uso das ilícitas, afeta quase 10% da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem 18 milhões de dependentes de drogas. As substâncias mais consumidas são álcool, maconha, cocaína e anfetaminas. A gente fala que a droga é extremamente democrática. Não dá para dizer hoje que ela é só do jovem, que ela é do adulto, que ela é da classe média, da classe alta. Hoje ela está totalmente disseminada. Segundo um relatório do Ministério da Previdência, a cada três horas, uma pessoa é afastada do trabalho para tratar da dependência química. Esse trabalhador não pode ser demitido. A perspectiva hoje não é culpabilizar o indivíduo que usa drogas. Na audiência pública, o representante da Petrobras disse que a empresa previne o uso de drogas entre os funcionários desde os anos 80 e já conseguiu reduzir o número de fumantes de 15 para 7% dos empregados. Faz campanhas educativas, exames periódicos de saúde e nutrição nos funcionários e até analisa o esgoto das unidades para identificar o consumo de drogas ilícitas. Cada real investido na prevenção, a gente economiza em torno de 8 reais no tratamento. Investir na prevenção e no tratamento dos dependentes também aumenta a produtividade. No Rio Grande do Sul, o projeto do Serviço Social da Indústria, desenvolvido em 97 empresas, reduziu em 34% o número de acidentes de trabalho e em 30% a quantidade de atrasos. A maioria das empresas dessas que nós colocamos, elas são empresas de média e grande porte, mas nós também temos tido procura por pequenas empresas. O foco do Serviço Social do Comércio, SESC, são os comerciários, seus familiares e a comunidade em geral. Sempre tentando desmistificar, colocar a história do uso de drogas na nossa sociedade, que não é uma história recente, muito pelo contrário. E como lidar com isso? Direitos de escolha, autonomia e ao mesmo tempo combate a prevenção ao uso abusivo que anda marcando a nossa sociedade atualmente, com o crack e agora o oxe. De acordo com o presidente da subcomissão, as experiências do Sistema S e da Petrobras vão ajudar os senadores a elaborar propostas para prevenir o uso de drogas. Saímos dessa reunião mais preparada para um relatório que vai nos ajudar, tanto na relação com o setor público como com o setor privado.